Música Olá pessoal, bom dia, mais uma vez Dicas de Pez começando Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, respondendo umas perguntas e uns e-mails que eu separei Que são muitos, não vou responder a todos Agradeço de antemão os quase 3 mil inscritos no canal Que vem acompanhando a gente aí e vem mandando e-mails para mim com dúvidas e pedindo informações Eu tenho respondido para lá, demora um ou dois dias para responder por causa da disponibilidade de tempo E eu separei alguns, tá? Se você quiser mandar perguntas para mim, pode mandar na descrição do vídeo Está lá o e-mail e o e-mail pessoal, tem o meu e-mail do Gmail que é do canal realmente E você pode também deixar nos comentários diretamente no vídeo que você assiste Ou se você quiser também pode deixar no Facebook, na minha página no Facebook que é o Dicas de Pez, tá? Então eu vou responder algumas aqui, que eu achei interessante E eu separei, já até imprimi aqui para poder ler para vocês, tá? A primeira é da Paula Janaína de São Vicente São Paulo Olá Rival, quero panizar pelo trabalho levando informação a pescadores iniciantes como eu Gostaria de saber qual a melhor lua para pesca, qual a melhor maré E qual o tipo de material para pesca no mangue, pois estou iniciando a pesca do robalo Bom, como ela disse que é aqui em São Vicente, a melhor maré que eu acho, né? Ela está querendo fazer pesca no mangue A melhor maré que eu gosto de pesca aqui no mangue de São Vicente é na lua crescente e na lua minguante Maré de 4, são as melhores marés para pescar O tipo de material para pescar no mangue? Bom, você pode usar a carretilha, uma carretilha 6.5, de velocidade 6.5, uma cainã, pode ser uma cainã, pode ser uma marina sport, sei lá A vara, se você for usar para camarão e jumping jig, usar uma vara de ação rápida Se for no barco, 6 pés está bom demais para você Se você tiver que comprar uma vara, começa com uma de 6 pés Se for para lançar camarões e jumping jig, o ideal é que ela seja de ação rápida Porque você tem o toque no fundo, você consegue ter a maior sensibilidade do camarão e do fundo e também da pancada do peixe Já para você usar com plugues, iscas, eu indico a stick, as sticks e tem também as de meia água, também são muito boas para isso Você pode colocar uma vara também de 6 pés, muito boa para lançar e ação média Ela faz o trabalho perfeito A linha que você pode usar é de 15 a 20 libras, não precisa passar mais que isso, vai te dar uma boa sensibilidade Você pode exagerar um pouquinho no teu líder de fluo carbono Põe um de 40 libras, vai ficar bem legal, fica bem didático, fica bem sensível Então obrigado por assistir o canal e por se inscrever Próxima é Paloma Ramos, São Vicente, São Paulo Gosto muito dos seus vídeos, são muito bons Gostaria de saber qual o material correto para pesca do rubal É, Paloma, eu vou te responder o que eu respondi para a Paula O material correto é esse Se você não tem uma, por exemplo, você pode pegar uma vara de 6 pés para pescar no mangue ou pescar até no costão Está ótimo É, uma vara de uma ação mais rápida para você usar com o camarão e o Jump Giggs Para você ter melhor sensibilidade, tá? E o trabalho ficar bem melhor Você não se cansa tanto também A linha de 15 a 20 libras, não precisa mais que isso Né, o máximo, se for por costão, você bota uma de 30, mas eu acho que não tem tanta necessidade O líder eu prefiro usar o de 40, tá? E o Jump Giggs, você vai, é, o Giggs você vai trocando Aqui a variação é de 7 para 14 e máximo 21, tá? Eu já usei Já no costão até 30 é bom, o ideal é jogar porque a varia corre um pouco mais É, se você for usar um molinete, usa um molinete pequeno, tá? Um molinete ultralight E hoje em dia já tem varas no mercado que você pode usar para fazer a pesca do, 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 do Com risca artificial, tá? Então não tem problema nenhum O material correto é esse Você tem que ter plus, o ideal é ter um stick, uma meia água Que vai fazer um trabalho bem legal E até as cores que eu te indico é a branca, a verde fluorescente E também as laranjas são ótimas, as laranjas também Também pode pintar o Giggs nessas cores que eu estou falando Verde e irmão É, você pode usar um Giggs amarelo também E o laranja São três cores fatais para que eu vou roubar aqui no Mande No costão o vermelho também serve Tá? Então acho que fica aí respondida a sua pergunta, Paloma E obrigado por assistir o canal Próximo é José Carlos José Carlos Ele é de Santos, São Paulo Vem aqui próximo Qual a melhor isca para roubá-lo? Natural ou artificial? Olha, o... Seu José Não tem melhor isca, cara Eu acho que o melhor é o trabalho Eu prefiro usar A isca artificial Por quê? A natural Você tem que ir em marinas Comprar, entendeu? E outra coisa Às vezes não tem Então, se você sai, por exemplo, de barco Ou sai atrás de um camarão vivo Às vezes não tem ou ele é caro Entendeu? Eu prefiro usar o camarão artificial Já usei o natural também O isca viva, como fala Mas já aconteceu muito de bater mais baiapu E bagre na minha linha Do que com a isca artificial A isca artificial eu selecionei as pescadas E peguei os roubados também muito bem Já inclusive peguei até Aqui dentro do mangue Espada com camarão artificial Tá bom? Então fica mais essa pergunta aí respondida Seu José Não fica na dúvida não Eu acho E na minha parte Não é que é melhor Mas eu acho mais prático Mais prático a isca artificial Tá? Já tenho ali na mão Eu trabalho E também não fico naquele negócio Só de espera Próximo é o Pedro Afonso De São Vicente São Paulo São Vicente está forte hoje Olá Rivaldo Sou muito seu fã Obrigado Já sou inscrito há algum tempo E venho acompanhar o seu canal Sempre gost... É... Seu canal Sempre Ah Sempre acompanhar o canal Sempre Gostaria de saber Se você pode me indicar Canais de pesca Se não houver problemas Para eu assistir Por exemplo Que te motivaram a fazer vídeos É... Um abraço Espero que não fique chateado Com a pergunta Abraço Não, de maneira nenhuma Eu vou ficar chateado ao Pedro Porque Essa aqui é uma excelente pergunta Porque O pessoal geralmente Pergunta assim Ah, pô Que te incentivou Coisa e tal Eu falei Olha, eu comecei Quando eu comecei a pescar Eu assistia muito canal grande Tipo Pesca alternativa Pesca dinâmica E programa Pura Pesca Entre outros O que eu mais gosto de assistir Porque o pessoal que Acompanha meu canal Vai perceber Que eu vejo mais Esses canais Grandes assim De pesca E os canais menores Porque a gente troca Muita ideia Eu sem problema nenhum De falar Não influencia em nada Tá É... São muito gente fina O pessoal Tem o Pesca Vídeos Com Rafael Fava Moleque muito gente fina Tem O Pescas e Dicas Com Marcelo Belinski Também outro cara 100% O pessoal do Fishing Stories O André Nagai O Renato Banzai Show de bola também 10 o canal dos caras Quem mais gente Me ajuda aí Tem tanto canal Olha, tem o Royal Pesca Que é o do meu amigo O Fábio Também outro cara Gente finíssima Mais um Anderson Agayama Posta Muita coisa interessante Lá gente Se vocês quiserem Por aqui Vocês podem ir lá ver E outra Se você segue meu canal Na minha playlist Todos esses pessoal Que eu falei Eu clico em gostei Então quer dizer Você vai saber Quem eu acompanho Então pode ir lá Cara Olha São pessoal 100% A internet Quando é usada De uma forma É... Instrutiva Vale a pena você É... Divulgar O trabalho De todo mundo Entendeu Então eu Gosto muito De divulgar Pra esse pessoal aí Tá É... Então É... Fica aí Acho que fica a resposta Eu não fico chateado não Eu até agradeço Você me perguntar Porque assim Eu agradeço também Ao pessoal Que quem eu venho assistindo E também Eles me contribuem É... Não só com o meu canal Mas Entre a gente A gente acaba formando Até um grupo A gente se conversa Troca ideia É... Não existe aquele negócio De plágio Por exemplo Se eu bolo uma ideia Pra mim aqui E funciona Ele vai testar lá Se funcionar lá Ele vai divulgar O canal dele Ele tem o pessoal dele Também que assiste Assim como o meu também O meu pessoal fiel São quase 3 mil Graças a Deus esse ano Cresceu bastante O número de inscritos No meu canal Né Também que tenho Bastantes e-mails Aqui pra responder E nada Eu não tenho nem tempo Pra fazer isso Mas eu vou responder A gente pode achar Que eu vou responder Tá? Então acho que Pedro Fica sossegado Cara Eu espero que Esses canais que eu te passei Aí São os que eu acompanho É... Do pessoal que eu gosto De assistir mesmo Que eles passam ideias É... Assim como eu gosto Passam ideias Que a gente testa A gente testa E aprova Então... Na nossa região O que eu falo pra você Funciona Às vezes a minha realidade Não funciona lá Então ele vai lá A testa não funciona pra ele Então ele não divulga Claro Não vai dar certo pra ele Não vai dar certo pra ninguém Entendeu? Então às vezes Às vezes ele tem uma ideia Às vezes eu vejo aqui Às vezes funciona Eu divulgo Mas eu divulgo E falo de quem foi a ideia Eu sempre faço assim Tá? Então fica respondendo Sua pergunta aí E um abraço A todo mundo do canal Que eu falei aí E desculpa Se eu não falei mais gente aí Porque o tempo é curto Tá? Vamos pro próximo aqui Cícero Almeida De Santos, São Paulo Olá amigo Estou tendo problemas Com minhas iscas de silicone Tenho várias marcas Na minha caixa de pesca E notei Que algumas estão deformando O que devo fazer? Como posso deixar Elas sempre conservadas E brilhantes? Agradeço a atenção E parabéns pelo canal Obrigado Cícero É... Olha cara De cara já não tem um problema Você não pode pegar As suas iscas de silicone E colocar todas juntas Na mesma caixa Tá? O ideal é que você separe Cada marca Que você usar Entendeu? É... Não é muito bom Você ficar juntando uma marca Cada uma tem uma composição diferente E uma vai acabar É... Em contato com a outra Vai acabar deformando a outra E você vai acabar perdendo Suas iscas que não são baratas Tá? É... Então a minha primeira dica É que você separe as suas iscas E outra Comece a usar Desculpa Comece a usar É... É... Iscas É... De uma marca só Entendeu? É... Tenta achar aquela marca Que você tem mais produtividade E usar Que no meu caso Eu uso aqui a Monster Gosto muito da Monster Aqui pra usar Então eu deixo a minha caixa Sempre separada Só com ela Entendeu? A segunda pergunta Que você fez É como deixar elas conservadas Já postei um vídeo sobre isso daí E eu estou reformulando E eu estou reformulando alguns vídeos que eu tenho no canal Deixa secar Ou você seca com uma toalha Tá? E o que que você faz? Secou Mesmo adotando com o gig Né? No caso Se o gig For de um material que enferruja É o ideal que você tire Lubrifique ele separado Tá? E deixa ele secar Separado da toalha Se ele for De inox Aquele que não enferruja Não tem problema Então tranquilo Você lava Dá uma apertada Pra sair a água De dentro do anzol É o que eu faço Pega esse spray líquido Ou Desculpa Pode ser um líquido Né? E pode ser um spray Tá? Até aquele em pasta Jãozinho Também serve Você compra na loja de É Autopeças Aí Loja de Carros aí Que vende muito isso aí E burrifa em cima Tá? Burrifa em cima Se você quiser Você seca até o excesso Eu não te seco Pode estar com fio Sem cheio Igual na minha caixa de pesca Eu tive iscas Eu perdi a última Mas eu tive iscas Que estavam como novas Com o giga ainda Dentro dela Usando Eu perdi na última pescaria Que parecia o que eu tinha Comprado hoje Tá? Então Porque eu sempre Toda vez que eu chegava Da minha pescaria Antes de eu ir tomar banho Uma coisa Eu pegava Todo o material que eu deixei Geralmente eu levo em pote E todo o material que eu uso Eu separo nesse pote Porque eles ficam Eu considero como contaminados Então são os materiais Que eu vou levar Para limpar Que eu vou levar Para tratar ele Para depois voltar Para a caixa de pesca Então eu separo Eu levo tudo Faço isso daí Ok? Com certeza Você vai guardar Por muito e muito tempo As suas listas aí Vamos para o próximo Bruno Costa De Florianópolis Santa Catarina Opa! Um abraço Pessoal de Santa Catarina Também que é Bastante forte Pessoal de Santa Catarina Pessoal do Sul aí Tem curtido bem aí O canal Olá Rivaldo Tudo bem? Tudo bem, cara Acompanhe sempre Seu canal Opa! Obrigado! Gosto muito dos seus vídeos Sempre que tive Sempre tive a curiosidade De saber Quando suas ideias Acabaram O que vai postar? Vai repetir tudo de novo? Parabéns pelo canal Que vem melhorando A cada vez Mais Obrigado Meu amigo Bruno Cara Essa é uma excelente Pergunta, velho Eu acredito assim Todo dia a gente Aprende alguma coisa Então dificilmente As nossas ideias Acabarem, cara Então É que nem eu falo A gente acompanha Vários outros canais Por causa disso A gente tem que Ter novas ideias Às vezes Eu tenho uma ideia Que nunca foi usada Para mim aqui Eu olho lá Funciona Mas é que nem eu sempre falo Eu divulgo De quem Eu peguei a ideia Tá? Então A pessoa Além de Passar a ideia Para mim Passar a ideia Não só para mim Mas para todo mundo Que nem para você mesmo Você está vendo agora Ela vai divulgar Então Ajuda o canal da pessoa E também te ajuda Ao mesmo tempo Entendeu? Então acho que a ideia Não vai acabar E sim Repetir tudo de novo Não digo repetir tudo de novo Mas é sempre bom Você estar repetindo Uma coisa Porque você Melhora O teu vídeo Você Aprende A se A se pronunciar Melhor Um vídeo Que não ficou tão bom Você faz um vídeo E não Ele fica melhor Às vezes a pessoa Não conhece o teu canal E acaba assistindo Por exemplo Um vídeo Ela começa a acompanhar Dali por diante E não assistiu Aqueles atrás Os antigos Que muita gente já começou Que nem você já viu Então eu acho Uma ideia de repetir Não é repetir Uma coisa ruim Porque A repetição Até na nossa vida A repetição Leva a gente A perfeição Tudo que a gente faz E refaz Mas faz bem feito É a melhor opção Para a gente Na nossa vida Então obrigado Pela pergunta Uma excelente pergunta E fica até Para os meus amigos Dos canais Ficar atentos A essa questão A minha resposta Com essa Eu quero ver de vocês Depois Vamos para a última Aqui Paulo César De Guarujá São Paulo Amigo Tudo bem Gostaria de saber Se posso usar Arvorenejo Para a prática Da pesca esportiva Posso usar Isca artificial Com ele Qual tipo de linha Devo usar Bom Outra excelente Pergunta Que eu separei Paulo César Obrigado Paulo César Pela pergunta Sim cara Você pode usar Sim o molinete Hoje em dia Tem várias E molinetes Próprios Para pescar Com isca artificial Porque eles estão Sendo feitos Em materiais Que são mais leves Então Por exemplo A pessoa não se dá Bem com a carretilha E como ela já tem Uma noção De trabalhar Com o molinete Ela vai trabalhar Com o molinete Tranquilamente A única diferença Do molinete Por exemplo É que a carretilha Como ela solta A linha Ela reta E você recolhe Ela vem reta Ela não vem fazendo Aquele espiral Você não precisa Usar o girador Ou o distorcedor De linha Como o pessoal Gosta de chamar Você é obrigado A usar em certas iscas Porque se não Toda vez que você For recolher A isca Dá um giro Lá ou então A linha Começa a torcer Então você vai Ter que se atentar Que em algumas iscas Você vai ter que Colocar o girador Não são todas Mas algumas Você vai ter que Colocar O que ele perguntou Posso usar Você pode usar Isca artificial Sim Qual o tipo de linha O ideal O certo Quando a pessoa Vai trabalhar Com isca artificial É usar a linha De multifilamento Porque A linha de multifilamento Ela vai te dar Melhor sensibilidade Tanto na isca E quando o peixe Bater na isca Tá Tanto na linha Na tua mão Você vai sentindo Na tua mão O toque do peixe Ou o toque Do fundo Do rio Da praia No fundo Do mar Entendeu Então o ideal É que você use A linha de multifilamento Porque A linha de multifilamento Além de ela te dar Maior sensibilidade Ela te dar maior segurança Na fisgada Tá A linha de Monofilamento Ela acontece De esticar Então as vezes Você está trabalhando A tua isca As vezes você vem De um toque Ela não trabalha Tão bem Porque ela está esticando Então a isca Ela não faz O trabalho perfeito E as vezes o peixe Não perde E as vezes você acha Que é o problema De você não usar Mourinete E não é Tá E Mais um detalhe A bitola Que você pode usar Aí Bom Claro já Eu não sei qual é Os pontos Mas Você pode usar De 20 libras 20 a 30 libras Eu acho que não vai Te dar nenhum problema Com um líder É bom O líder você pode Colocar até maior Porque não tem problema Do guia-fio Então se você Fazer uma pesca De currículo Em pedrais Aí você pode Colocar um líder Até bem maior Mais de 2 metros Com filamentos Que você não vai Ter nenhum problema Um líder de 40 Tá bom De bom tamanho Tá E outra coisa É Pra todo mundo Que eu respondi Aí E perguntou Sobre materiais Procura É Quando vocês Foram comprar Material de pesca É Procurem É Como é que eu posso dizer Nos valores De médio A alto Nunca de médio A baixo Porque se você Comprar material De médio A baixo Você só vai ter problema Tá cara Então Foram essas as perguntas De hoje Agradecido a todo mundo Que me Faz perguntas Pelo meu e-mail Pedindo informações Tá É Eu espero ter ajudado Aí esse pessoal Porque a pergunta De vocês Pode ser Serviço Não só pra você Mas pra muitos outros Aí Que fizeram Perguntas aí E se der certo aí Quem sabe Nas próximas vezes Eu começo a colocar aí Mais perguntas Aí do pessoal Pra responder Mais perguntas Aqui do pessoal No ar Tá Me desculpa Se eu não respondi A todas Que tem aqui No meu e-mail Que todo dia de manhã Eu sempre dou uma olhadinha Eu sempre estou respondendo O pessoal aqui No e-mail No meu canal No gmail No facebook Então É O que dá A gente coloca Tá Então O pessoal Que está assistindo agora Eu quero que se inscreva No meu canal Aí Tá Curta a nossa página No facebook Dá uma olhadinha No nosso blog Tá Que é o Rivaldo Ribas O blog spot É E Deixo o meu abraço Pra vocês aí Tchau Tchau Tchau